Música Bem-vindos ao STP+. 48 enfermeiros que concluíram o 7º curso médio de enfermagem receberam nesta quarta-feira, 9 de dezembro, os seus respectivos diplomas. A cerimónia, que teve lugar no Amfiteatro da Universidade Pública de São Domingo e Príncipe, aconteceu na presença do Ministro da Educação, Olinto Dayo. Esses 48 jovens formandos receberam um a um seus diplomas depois de vários anos de formação. O Ministro da Educação, Olinto Dayo, que tomou parte neste evento, dirigiu algumas palavras aos formandos com foco para a valorização da vida. De facto, vocês receberam aqui o diploma, a quem foi premiado com diploma de mérito, mas o mérito maior será aquele profissional que se der nas suas atividades cotidianas de saber lidar com essas três dimensões. Porque a dor será aliviada, mas nós podemos suportar ou vencer a dor e encontrar soluções se nós realmente continuarmos a observar o ser humano numa perspectiva holística. E também vocês disseram que fariam tudo para que preservasse a vida. Isso também é importante. A vida deve estar acima de tudo, a vida é ser humano. E por conseguinte, espero que tudo o que aprenderam não termine por aqui. Porque a fase da aprendizagem não termina com a entrega do diploma. A saúde é uma área de investigação contínua e cada dia vocês devem continuar a estudar, continuar a investigar, para que possam cada dia ser mais profissionais na vossa área, naquilo que estão a fazer. Estes diplomas representam o esforço feito por eles, é o momento da compensação. Por isso, os formandos reconhecem a árdua tarefa que têm pela frente e explicam os motivos que os levaram a enverdarem por esta profissão. Escolhemos ser enfermeiros e enfermeiras para aliviar a dor, mas, sobretudo, para evitar que o sofrimento faça parte da vida, dando as importâncias fundamentais, a prevenção da doença e a promoção da saúde. Estamos conscientes das nossas responsabilidades e compromisso de sempre cuidar da saúde da população com zelo, dedicação e competência, preservando a dignidade da pessoa cuidada e da sua família e em estrito respeito pela ética que esta formação nos exige. Para isso, é fundamental que estejamos atentos à necessidade constante de aquisição de novos conhecimentos. Para frasear Oliveira, o comandante esclarecido planifica com muita antecipação. O bom general sabe produzir seus próprios recursos. É a capacidade de saber ser, saber estar e fazer que nos dignificará para saber exercer em equipa, construindo um equilíbrio sustentado de práticas avançadas e qualidade na prestação de saúde com um objetivo como o melhor, cuidar. Na luta para fazer desenvolver o setor da saúde a nível nacional, estes jovens vêm contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos utentes nos vários postos de saúde. O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto